Salve, salve, família! Aqui é esse vídeo de novo. Olha aqui a gente pica na graça de crocância pra aquela reação, tá ligado ou não? Tô achando a minha vinheta, meu parceiro. Eu sou muito tranquilo, claro. Antes do play, tá ligado? Como é que é o esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito. Me segue no seu like. Eu tô fazendo essa reação do outro dia, tia porra do badalo. Link na descrição da loja. Se eu me despeito no mundo, qual que eu faço? Já me despeito no mundo, qual que eu faço? Tô fazendo o meu amigo? Tô fazendo rápido aqui, mano. Eu tenho que fazer o mais rápido possível esse bagulho aqui, tá ligado ou não? E é isso. Certo? Vamo por essa reação. Uh, L Gang, bitch! Let's go, let's get it popping. Bitch! Bang! Uh, tell bitches. Oh, o espan... Ei. Ele tá agora investindo no drill mesmo, né? Vem. Vem. Essas ruas sabem quem eu sou. Tô fazendo a ronda. Caburo do gozei que tô na onda. Me apaixonava porque eu tô na moda. Sabe que do lado só para os de raça. Semana tem baile na praça. Cabelo na época, vou lançar um disfarce. Sabe que eu tenho classe. Horror no dente. Fumando calmante. Com essa cintura interrente. Porque eu estudei junto com um mano. Na antena verde e red. Eu tenho joias. Meu cria tipo água pra cima. inos cria joga a fumaça pro alto. Olha pra trás que tu vê a trajetória. Será que eu deixo eles de cara quente. Mesmo tendo, o meu coração tão frio. Realé o trap que rola no rio. E nessa gente derramam vários amigos. Valenciava o tiro no Oucio. Renegar o jogado no Ninho. Passa do trito. Nisso? Hoje essa música tá preso. Segura minusé. Quenas públicas para o manter normal. Uh! Whoa! Go you omnip Line se near... Vim meu respeito, fortalece vários, mano Que finge que não aconteceu Tô calmo, mas não tô parado Tamo ocupado dizendo enquanto ele vem de ser brabo Passeando por todo o tamanho do meu braço Desse público dormindo, desse público chapado Da próxima vez aqui tem uma câmera filmando Ele dizem que luta pelo povo preto Mas passa pano pro empresário branco Quando ele pula no meu anor branco Considerava eles meus irmão Não posso confiar em qualquer um Fica de aprendizado, eu peguei a visão Espírito no bar, no estudo, de carro piso pela sul A vida é uma roleta russa A ameaça de MC não é nada Esses carinha são teor nenhum Mano, tem erdão, tu tem um sintoma Gordão, traz a brava, pra tu sentir o aroma Tu do puxo, tu que vai de lona Olha pra mim, tu é na melhor forma Essas ruas sabem quem eu sou Pulo de honé, estou fazendo a ronda Cabo deendo, goze e poutou na onda Tirar com o chão de novo, porque eu tô na moda Sabe que tudo é só para os terraça Vendo uma semana tem bari na praça Camila, eu vou lançar um disfarce Se você sabe até, eu tenho um classe Essas ruas sabem quem eu sou Pulo de honé, estou fazendo a ronda Cabo deendo, goze e poutou na onda Tira a caixa nova porque eu tô na moda Sabe que do lado eu sou barulho de raça Vindo de semana tem baile na praça Cabelo na regra, vou lançar um disfarce Se você não é mais, tu sabe que eu tenho classe Muitos falciando aí nesse bagulho né Mas é isso Olha, cuidado com quem tu anda Cuidado com quem tu anda Cuidado Certo família, comenta o que vocês acharam Deixa o like, se inscreve se não for inscrito Fortalece o amigo, seja humilde, é que ela speak Né não, quer as crocâncias, né não Então é isso, segue a meta, não desista do bagulho Então vamos que vamos Até a próxima Yes sir L gang, bitch